Cristiano é o primeiro candidato do dia. Será que ele aguenta a pressão? Deus, dá no momento sério. Eu não vim pra aqui à toa. Eu acho que algo de bom tá vindo por aí. Oi, Cristiano. Tudo bom? Esse cabelo aí? Legal. Colorido. O que você vai cantar pra gente? Bom, eu vou cantar uma música da T-Balada. Então vamos te ouvir aí. Vamos lá. Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só aqui Esperando mais um verão Te espero, meu bem, pra gente se amar de novo Vou mimar você Nas quatro estações É lembrar Eu tô fora, cara. Não vou te dar o não. É muito importante, além da voz A performance do palco, né? E parece que você é bom nisso daí Você, cabelo ridículo Mas enfim, vou desconsiderar esse assunto, né? É ridículo, mas chama atenção, funciona Mas tem várias coisas que chamam atenção Mas deixa eu acabar Tem para o cabelo dele quando o touro Quando os caras querem sacanear o touro antes da tourada Que enfia aqueles bagulhos É tipo a Carmen Miranda É estilo Carmen Miranda Então assim, eu acho Desde que a gente começou as audições aqui Foi o melhor cantor de axé que apareceu até agora Ah, vou dar um sim aí Vamos ver se tem um axé aí na história aí Eu gosto do seu cabelo Eu acho legal esse cabelo Nossa Na verdade, achei até que ele não condiz com a tua roupa Aqui tem um artista que tem outro Outra informação Outra informação, entendeu? E eu acho que quem vem se apresentar Como qualquer artista Você poderia ter vindo Ou deveria ter vindo completo Acho sim que você tem potencial Para ir para frente Se você vai ser finalista É outra história O Brasil é que vai decidir Mas eu acho que você tem plenas condições De estar nesse próximo grupo Meu voto é sim Então, Cristiano E aí, agora Começa com o pé direito O segundo dia de audições em Salvador Me aguardem aí, São Paulo Vou conhecer São Paulo Pela primeira vez aí Me aguardem aí Estaremos juntos Ídolos Valeu!